Rio de Janeiro, preto e dinheiro são palavras e vai Então nós bota pra Francisco como é que faz Tô baseado só em patos reais Que uns querem ter e os bigode... Quem gosta com quem tem grana no fim de semana Liga e fala que tá com saudade da minha cama Sonho em ser minha dama, que coisa estranha Até tento, mas eu nunca largo as piranha Sem preocupação eu toco a meca Ela vem de testa no umbigo enquanto eu acelero Se brotar na reta com certeza nós te pega Eu viciei em conseguir o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero Os bico tão te perguntando Quem é esse favelado na poxa do ano? Ops, é o tal do alemão roncando O que o Igor Guilherme anda pensando Manda a inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado o couro come O filho chora, mas não vê Manda a inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado o couro come Você tá com quem tem grana No fim de semana Liga e fala que tá com saudade da minha cama Sonho em ser minha dama Que coisa estranha Até tento, mas eu nunca largo as piranha Sem preocupação eu toco a meca Ela vem de testa No umbigo enquanto eu acelero Se brotar na reta com certeza nós te pega Eu viciei em conseguir o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero Os bilhões de janeiro Preto e dinheiro são palavras e vai Então nós bota a Francisco como é que faz Prato baseado só em fatos reais É que uns querem ter e os bigode